A gente fala agora de mortes por acidente na região. No Nordeste Mineiro, um idoso de 87 anos morreu atropelado em uma movimentada avenida da cidade de Itambacuri, no Vale do Mucuri. Segundo as investigações, ele veio do Paraná e realizou o sonho de visitar os parentes. Após 40 anos, o repórter Fantoni Peço, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Vamos chamar o repórter Fantoni Peço? Fantoni, boa tarde para você, boa tarde para você. Que situação, hein? Veio visitar algumas pessoas e acabou morrendo, perdeu a vida. É, Saulo, é uma história bastante triste, porque a família estava alegre com a visita do senhor Antônio Isidoro dos Santos, de 87 anos, que morava em Foz do Iguaçu, no Paraná. Há cerca de 40 anos, ele não viu os parentes em Minas Gerais e ele veio, fez a visita aos parentes, segundo informações, em Francis Copres. Depois veio para Itambacuri. E ontem à tarde, quando ele tentou atravessar a Avenida Farmacêutica Joviano, que é uma via bastante movimentada, que interliga o centro da cidade até a BR-116. Infelizmente, ele atravessou a pista, não observou a aproximação da motocicleta, que via no sentido ao centro da cidade. Ele foi atropelado imediatamente após o impacto da moto. E só para se ter uma ideia, Saulo, de que a motocicleta não estava em alta velocidade, ou em velocidade incompatível com o trecho, O motociclista conseguiu se manter em pé, depois de bater contra o pedestre, que atravessou repentinamente de trás dos carros, segundo o motociclista. Ele disse que o pedestre saiu de trás dos carros e ele não teve como evitar o choque. O seu Antônio caiu ao solo, bateu a cabeça, ele foi socorrido às pressas ao hospital Nossa Senhora dos Anjos, na cidade de Itambacuri, mas infelizmente morreu, o corpo foi encaminhado a IML e a autópsia acusou traumatismo craniano. E o detalhe também é que o motociclista, ele cumpriu todo o protocolo, Saulo. Ele permaneceu no local, acionou o SAMU, acionou as autoridades, aguardou a chegada das autoridades no local, não estava sob efeito de substância álcool, não estava sob efeito de álcool, então ele estava normal, tudo bem. A moto estava tudo ok e com ele também, então ele cumpriu o protocolo que as autoridades esperam por parte de um motorista envolvido nesse acidente. E aí, vejam bem, o cidadão que passa 40 anos sem ver a família e ele realizava o sonho dele, o sonho dele, segundo informações, Saulo, era vir a Minas para ver os parentes. E infelizmente voltou para casa depois de ser atropelado, morrer atropelado no centro de Itambacuri, Saulo. Ok, Fantônio, obrigado pelas suas informações e infelizmente vai voltar dentro do caixão, infelizmente. Uma fatalidade, né? Uma fatalidade que aconteceu em Itambacuri.